Neste vídeo, nós queremos treinar as nossas contas dividir por um número de dois algarismos. Então, vamos supor que eu queria dividir, não sei, 4781 por 32. Muito bem, se quiserem, parem o vídeo neste momento e façam vocês a conta. Vejam se conseguem fazer esta conta dividir. Em particular, vejam se sobra algum resto nesta divisão e que resto é esse. Então, temos 4781. Vou escrever aqui. 4781. E quero dividir por 32. Muito bem, fazer uma conta dividir é, de certa forma, uma arte, uma arte de fazer estimativas, de certa forma. Por exemplo, eu aqui tenho 32 e quero ver se 32 cabe em 4. Não, não cabe por 32, é muito maior do que 4. Mas será que 32 cabe em 47? Sim, já cabe. E cabe quantas vezes? Bem, cabe uma vez. É por isso que eu escrevo aqui 1, porque dizemos que 32 cabe uma vez em 47. E porquê que eu sei que não cabe duas vezes? Bem, porque se fosse 2 vezes 32, iria dar 60 e qualquer coisa. E 60 e qualquer coisa já é claramente superior a 47. Portanto, devemos colocar aqui 1. 32 cabe uma vez em 47. Agora, fazemos a conta de multiplicação. 1 vezes 32 vai dar 32. Escrevo aqui 32. E agora, subtraímos 32 a 47. Podemos fazer aqui a conta diretamente. Então, fica 7 menos 2, que vai dar 5. E depois, 4 menos 3, que vai dar 1. E aqui foi bom sinal de ter aparecido 15, que é um número inferior a 32. Isso quer dizer que colocámos aqui o valor correto. Então, agora, vamos baixar aqui este 8. Vamos colocar este 8 aqui embaixo. E ficamos com 158. E queremos saber quantas vezes é que 32 cabe em 158. Bom, esta aqui não é muito clara. Se fosse 30, eu diria que 5 vezes. 5 vezes 30 vai dar 150. Vamos experimentar aqui com 5. Então, vamos colocar aqui um 5. E vamos fazer a conta de multiplicar. Então, fica 5 vezes 2, que vai dar 10. Vai 1. 5 vezes 3 é 15. Com 1 dá 16. Ops! Ultrapassámos aqui o 158. Só por 2 unidades. Mas o facto de termos obtido aqui um número maior do que este, quer dizer que 32 não cabe 5 vezes em 158. Temos de voltar atrás. Vamos ter de apagar isto tudo. Então, vamos experimentar aqui com 4. O 4 já deve dar. 4 vezes 2 vai dar 8. E depois, 4 vezes 3 vai dar 12. Então, ficamos aqui com 128. Vamos subtrair 128 a 158. Fazemos aqui a conta de subtração. 8 menos 8 dá 0. 5 menos 2 dá 3. E 1 menos 1 dá 0. Dá 30. Então, agora sim, temos aqui um número menor do que 32. 4 era o valor correto para colocar ali. Muito bem. Agora é a altura de baixar este 1 aqui. E ficamos com 301. Temos de nos perguntar, quantas vezes é que 32 cabe em 301? Bem, isso somos tentados a dizer para aí umas 10 vezes. Mas reparem que 10 vezes 32 vai dar 320, que já é superior a 301. Então, nós vamos colocar aqui um 9. 9 deve ser uma boa escolha. Então, 9 vezes 2 vai dar 18. Vai 1. 9 vezes 3 vai dar 27. com 1 dá 28. Então, agora vamos subtrair 288 a 301. Então, 8 para... Ops, aqui temos um problema. É que reparem que 1 é menor do que 8. Então, fazemos 8 para 11. 11 menos 8 dá 3. E vai 1. Então, agora fazemos 9. Bom, aqui temos de novo o mesmo problema. Fazemos 9 para 10. 9 para 10 é 1. Ou seja, 10 menos 9 é 1. E vai 1. E 3 menos 3 vai dar 0. Bem, também podíamos ter feito isto de cabeça. Reparem que 288 para 301. 288 para 300 são 12. Com 1 dá 13. Cá está. 13 é o resultado aqui desta subtração. Reparem que 13 é menor do que 32. Então, a nossa conta terminou aqui. Quer dizer que 4.781 a dividir por 32 é igual a 149 com o resto de 13. Vamos escrever isto aqui. Isto vai ser igual a 149 com o resto de 13. E já está.